Bom, eu acho que o primeiro lugar importante para mim em São Paulo, de fato, foi o Brooklyn Paulista, que foi o lugar onde eu praticamente nasci, fui logo cedo para lá. A vila era muito bacana, eram seis casas e a comunidade vivia realmente ali, as crianças, tinham umas quatro ou cinco crianças na vila, umas seis famílias, e a gente vivia brincando ali na pracinha de paralelipíplo da frente da vila. E essa memória da vila, essa memória do pequeno núcleo urbano relativamente bem equilibrado, comércio, indústria, moradia, ficou marcado muito fortemente. Há um par de anos eu voltei para ver se a vila existia, ela existia, mas, assim, aparentemente não mudou muito. Mas o que aconteceu? A cidade se aproximou e fagocitou o bairro. Quer dizer, aquele bairro que era relativamente autossuficiente, ele passou a ser passagem cruzando coisas por todos os lados. Então as indústrias, algumas permaneceram, a maioria saiu, aí deram lugar a prédios de residência. Quer dizer, o bairro ficou todo mais monocromático, assim.